Ah, é uma taco! Hum, gostoso! Ah, é uma taco! Eu também amo hambúrguer! Nossa, Lays, eu não acredito! Primeiro dia de aula e já tem trabalho pra fazer! E você sabe que a gente vai fazer esse trabalho na sua casa, né? Porque a minha casa tá uma bagunça! Ai, tomara que a minha mãe tenha limpado a minha casa! Porque tava tudo bagunçado também lá, sabia? Ah, é? E eu não vou ajudar a mãe a ser limpa não! Ai, tá cheio de morcego aqui! Que que é isso? Parece o Batman! A escola precisa ser denetizada! Precisa! Você viu que ali na pizzaria tá cheio de morcego também? Olha só! Olha lá, ela vai a pé! Tá tendo uma invasão! Ai, eu só vou te mostrar o morcego! Calma! Ai, Lays, tá bom, mas eu... Vai, mete março! Acabou! Você não colocou combustível! Não, não acredite! Lala, a gente vai ter que ir a pé! Ah, é? Você tava falando que eu tava indo a pé e você não colocou combustível no seu carrinho? Acabou! É, eu só tinha um pouquinho pra poder vir pra aula! Não, mas o boi que a gente vai andando, né? E vai esticando as pernas! É, vai ser um cardiozinho, ó! É bem pertinho da sua casa! Pois é! Nossa, mas falando no meu carrinho, eu nem lembro se eu tenho bomba de combustível aqui! Ah, pois saiba o que eu tenho na minha casa! Aqui, ó! Pronto! Deixa eu já abastecer aqui pra eu não esquecer, né, Lays? Cadê? Aqui! Aí, tá! Pronto! Ah, olha lá! Minha mãe limpou a casa! Agora a gente consegue fazer o trabalho! Olha que cheirinho de limpeza gostoso! Ela fez até loucinho pra gente! A bodeia! Que gostoso! Fez! Nossa, que delícia! Eu tava morrendo de fome! Nossa, que guardanapo esquisito esse daqui! Ela deixou um bilhete, Lays? Um bilhete? O que que ela tá falando? Ela vai fazer um bolo! Que delícia! Ó, a minha mãe falou assim, ó! Preciso da sua... Ih! Me encontre na casa de madeira abandonada no meio da floresta! Essa não é minha mãe, não! O quê? Como não é sua mãe? Quem que ia deixar esse bilhete aqui? Foi sua mãe, com certeza! Não foi, não! Com essa letra não é na minha mãe! A letra da minha mãe é feia! É! Mãe tia, não fala assim da sua mãe! Nossa, minha tia! Tá, mas casa de madeira abandonada... Ih, eu acho que na floresta... Eu não vou lá não, hein! Eu não vou lá! Você sabe, né? As lendas que tem lá na casa de madeira é super perigoso! Sim, tem muita assombração! E eu ouvi falar que tem um poço lá embaixo também que pega criança! Eu não quero ir pra lá não! Mas se brilha, já que faz muito tempo que a gente não faz aventuras como essa! É, se bem que a gente tava de férias, né? Bem folgador, né? É, o pessoal perguntou, falou assim... Ah, Mãe Tiana, cadê a Laysa? Cadê vocês? A gente tava de férias! Oxi, eu tava pegando um bronzeado... Tá, então vamos lá, Laysa! Botei a gasolina, agora a gente vai conseguir pilotar! Vai, sobe aí! Vai, quero sover! Olha, eu já tô equipada, eu tô com uma picareta aqui! Se a gente precisar cavar alguma coisa, já tô preparada! É, e eu também tô com a minha mochila! Tem alguns itens aqui dentro de sobrevivência, ó! Tipo o meu hambúrguer! Ah, é muito eficiente esse hambúrguer! Olha, quanto morcego, credo! Ai, a Mãe Tiana já tá ficando muito tarde! A minha mãe vai brigar se a gente voltar tarde pra casa! E a minha mãe, que eu não sei onde tá! Será que a sua mãe tá em perigo? Por isso que ela deixou aquele bilhete? Então, Laysa, mas não é a letra da minha mãe, eu não sei! Ai, alguém deve ter pego sua mãe! Ela escreveu e agora a gente tá sem! Eu tô sem dia, você tá sem mãe! Não vai ter mais bolo pra gente comer! Tô morrendo de... Eu ia falar de fome, mas é de medo, Laysa! Tá, então essa é a casa, né? Uhum, essa é a casa abandonada! Se bem que tem muitas casas abandonadas aqui na nossa cidade! Ah, mas essa aqui era mais perto! Bom, se não for essa, a gente vai ter que ir na outra! Ai, que cheiro ruim que tá dentro dessa casa! Tá vendo alguma coisa? Pera, eu vou ver se eu consigo escutar! Eu escutei uns passos! Eu escutei passos! Tem alguém andando lá dentro! Qual o nome da sua mãe? O nome da sua mãe é mãe? É! Mãe da Mãe Tiana! Não, o nome da minha mãe é mãe! Ah, tá! Mãe! E se ela ser aqui que eu sou a filha dela, mas não é, minha mãe? Ah, lá! Você abre logo! Ah! Meu Deus! Que isso? A mãe tinha um espantalho ali dentro, credo! Ai, meu Deus do céu! Laysa! Quem ali não é o Coringa? Nossa, ele parece com a minha picareta! É verdade! Com a minha tubinha! Espera! O Coringa? A mãe tinha um Coringa é do mal! Ele deve ter atraído a gente aqui! Vai fazer alguma palhaçada com a gente! Ele tá chamando a gente! E você vai? Mas se bem que ele não tá atacando a gente, né? É! Ó, nós viemos em paz, hein? É! Isso! Foi você que escreveu aquele bilhete? Foi ele, Laysa! Mas por quê? Ele falou que não sabe onde... Ah, minha mãe foi namorar, Laysa! É verdade! Ela tá saindo com o moço! O vizinho lá! É verdade! Ela tinha me falado! Aquele vizinho novo! Olha que fofoca, viu? É, quer dizer... O Coringa! Mas por que você chamou a gente aqui? Como é que é? Ah, Laysa! A namorada dele tá maluca! Aham! Ué, ela é ciumenta? Meu Deus! Mas ele falou que ela bateu nele! Ah, a Lerquina! É, a Lerquina é meio maluca, né? Ela usa umas maquiagens meio esquisitas! Então ele quer a nossa ajuda pra salvar ele! Nós temos que construir uma base 100% segura para o Coringa! E ele falou que os itens estão dentro daquele baú ali, ó! Mas o baú tem senha e é o resultado dessa continha, você sabe? Eu acabei de voltar de férias, eu não quero pensar, não! Eu também! A gente não fez aula de somar ainda! Mas os guerreiros lendários podem saber! Com certeza eles vão ajudar a gente! Guerreiro lendário, se você quer ajudar a gente pra provar ser um guerreiro muito corajoso, qual é o resultado dessa continha? Zero mais zero! Deixa aí nos comentários e quem acertar vai ganhar um coraçãozinho! Não se esqueça de deixar o seu like usando o seu dedão do pé! Quero ver se você consegue! E claro, de se inscrever no canal também! Eles estão comentando que a resposta é zero, Amandinha! Essa tava fácil, hein? Nossa! Olha só pra isso, Leija! Meu Deus, quanta coisa colorida! Igualzinho o Coringa! Tá, vamos começar pegando esses blocos aqui! Vamos, eu vou pegar aqui esses armamentos e essa armadura também! Vem aqui, ó! Tudo vai ser muito útil! Pega esse, pega esse, pega esse! Tem muita coisa! Suas arminhas lá! Você tem que pegar! Aí, pronto! Peguei tudo! Já vou me equipar! Ah, eu acho que a gente tá com tudo mesmo! Bom, tá aí agora! Pra onde a gente vai... Onde que a gente vai fazer essa base? Mas eu tô parecendo o Coringa! Ah, é! A gente ficou igualzinho a ele! Ah, ele fez isso de propósito! Pra que ele... Pra ele ir aqui na ver atrás da gente! Seu safado! Mas tá bom, a gente vai te ajudar, viu, Coringa? A gente só precisa... O quê? Eu esqueci de uma coisa! Olha, a sorte que eu trouxe! A gente tem que proteger ele, né? Ah, cápsula! É verdade! Tá, vamos escolher um lugar aqui que dê pra gente construir uma base bem segura! Olha, eu acho que aqui tá bom, meu amorzinho! Que é perfeito! Dá super pra gente fazer uma super base 100% segura! Tá bom! As paredes vão ser roxas? Da cor do Coringa! Tá! As paredes podem ser roxas e o teto pode ser verde e o chão pode ser laranja! Isso! Perfeito! Tá, eu vou começar subindo as paredes aqui, ó! E vai ficar ótimo essa base mais colorida que a gente já fez! E eu vou começar a cavucar aqui o chão! Sorte que eu trouxe o Drill! Aqui, pronto! Aqui, deixa eu tirar aqui, pronto! Perfeito! Agora sim! Mas o Coringa, ele tem que tomar cuidado com essas namoradinhas dele, Liza, porque essa daí é maluca! A Lerquina é muito doida, isso, que ela sempre tem arma e ela tem um bastão de beisebol também, que é muito forte! Sim, ele falou que ela deu com aquele bastão na cachola dele, olha que perigo! Isso que ele já é meio doido, né? Imagina só depois de ter levado uma dessa na cabeça! Eu acho que foi ao contrário, eu acho que ele ficou mais legal, sabia? Ah, se bem que ele não atacou a gente, né? Isso é muito estranho! É o primeiro vilão que a gente ajuda! Será que nossas missões vão ser assim agora? Ajudar os vilões? Será? Porque o ano mudou! Ano passado a gente ajudava as pessoas boazinhas e esse ano, será que a gente vai ajudar os vilões? Eles não destruindo o mundo tá ótimo! E eu ganhando recompensa, melhor ainda! Será que a gente vai ter recompensa? Amandinha, o Coringa ele é super rico, ele rouba bancos, então ele deve ter assim muitas coisas legais, tipo umas arminhas diferentes, muito dinheiro, ele pode pagar pra gente depois que a gente terminar de ajudar ele, né? Tomara, falou isso! Mas eu vou colocar ele aqui, então não fica falando não, tá? Porque senão ele vai ouvir, tá? É verdade, tá bom! Ó, Coringa! Olha só, a gente só tava falando bem de você, viu? Exatamente! É, ó, olha só como que tá ficando a sua base! É, ela tá ficando da sua cor! Ai, ele usa uns batons meio estranhos, né, Amandinha? Ele deve usar umas dicas de maquiagem! Pronto, Amandinha, eu já tô terminando o segundo andar aqui, viu? Nossa, ficou muito legal aqui em cima! Sabe o que eu tava pensando? Em colocar a cerca elétrica aqui em volta, ó! Assim a arquina não consegue subir! E aí, se ela tentar escalar, ela vai tomar muito choque! Faz isso então, Lays, eu vou colocar a porta! Tá bom! E tem que colocar os vidros também! Ah, é verdade, ó! Tô colocando aqui também! Vai faltar vidro desse lado, a gente não fez buraco! Eu tenho vidro aqui, se você precisar! Tem um pouquinho aqui, tô comigo! Tá, consegui já fazer tudo, olha, ficou bem bonita! E eu tô com os lasers também! Tá, tá bem? Sim! Ah, eu tô sim! Lays, eu tô colocando aqui, olha só! Eu achei umas barreiras de madeira! Barreiras de madeiras? É! Ah, é verdade! Assim ela não consegue quebrar o vidro! Sim! Muito inteligente! Amandinha, parabéns! Tá, eu vou te dar meio pack de lasers e eu vou ficar com uma outra metade! Tá bom! A gente precisa fazer isso logo e tentar derrotar a Leikina rápido pra voltar pra casa! A gente tem trabalho pra fazer! Ai, meu Deus! A gente vai ter um monte de trabalho pra fazer! Aqui, ó! Eu vou colocar na parte de cima e você coloca na parte de baixo! Tá bom! Aqui, mais um! Perfeito! Aqui! Aqui! Ô, Laysa! Oi! Será que quando a gente voltar minha mãe já vai ter chegado? Ai, tomara que sim! E tomara que ela tenha feito um bolo de chocolate também! Ah, mas se vê que ela tá lá com o namoradinho, né? Ah, não tem problema! Ele vem e come bolo também! Todo mundo come bolo junto! É verdade! Olha, eu acho que a gente terminou! Nossa base ficou pronta! Amandinha, nossa base tá muito bonita! É a base mais colorida que a gente já fez! Eu adorei! Sim, ficou com as cores bem legais! Ficou da cor do Coringa! Agora eu vou guardar a minha mochilinha! Tá, guarda a mochila e se prepara! Porque a Leikina vai vir! E ela vai querer pegar o Coringa e a gente não pode deixar! Não, a gente não pode deixar! É, Coringa! Eu tô te falando! Você tem que arrumar uma namorada que não seja maluca, viu? Já terminou aí, Amandinha? Mas a barra tá limpa! Eu tô achando estranho! Porque já era pra ela ter chegado! Amandinha, eu tô vendo ela! Nossa, ela é bonita, né? Olha só! Nossa, Coringa! Agora eu te interviro! É, ela é bonitona! Olha só, pena que é maluca, né? E se a gente tentar conversar com ela, Amandinha? Porque se o Coringa é do bem, vai que ela também é, né? Ah, eu não sei bem não! Eu não vi que ela é sufica! Eu tô chegando ali, tá? Ô, Nequina, a gente poderia conversar com ela! Olha só! Ela tá atacando! Não, não, não! Derrota ela! Traz ela pra fora da base! Traz ela pra fora do céu! Isso, isso! Sai! Vai! Ataca ela! Ataca, ataca! Sua maluca! Uhul! Não acredito! Ah! Pode fazer coisa! A gente tá rico! A gente tá rico! Ai, que legal! Mas peraí, esse dinheiro... Captura ela, captura ela! Esse dinheiro não é do Coringa? Caralho, vamos pedir um bolinho pra ir! Ô, seu Coringa, olha só! É o nosso serviço mais gratuito não, viu? A gente tem conta pra pagar! Exatamente! E a gente quer... Que foi? Que vai deixar um pack com a gente de dinheiro! Nossa, que legal! Então pode pegar todo o resto, Laysa! É, pode pegar esses diamantes aqui, tudo pra fazer! A gente conseguiu! Agora a gente tem que ir pra casa! É verdade! Tchau, Coringa! Tchau, Coringa! De nada, viu? Ih, cadê o carrinho? Ai, tá lá do outro lado! A minha mãe vai brigar comigo! A minha também!